Gente, eu sou tão feia que eles me tiraram da passarela Oi, eu sou a Pudinion, sejam bem-vindos para mais um vídeo E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Fashion Famous junto com a Mila Oi gente E hoje a gente vai fazer zoando os temas aqui no Fashion Famous parte 2 Então já começou e o tema é Super Hero Eu vou zoar muito isso aqui, então eu não sei o que eu vou colocar, mas eu vou virar uma pessoa Eu já sei o que eu vou fazer, gente Eu já sei Eu vou pegar esse cabelo que tem no VIP Eu acho que é no VIP que tem, não sei É esse aqui, gente Ai, vocês já sabem o que vai ser, né? Eu não sei se é super herói Pode ser super vilão, mas pode ser super herói Ok Eu estou procurando alguma coisa assim, tipo, bem zoado para eu colocar Mas no caso eu não estou achando, tudo bom Meu Deus, esse aqui Esse aqui Ai, não é legal isso daqui, calma Gente Amei esse aqui Ai, você não tem ideia do que eu achei Amei Amei Adorei Menina, super top na balada Oxi Tem um dinossauro aqui no VIP Nossa Vai ser esqueleto Ai, eu quero colocar uma face assim, bem cheguei, bem zoada mesmo É, bem isso, vamos lá Ai, cadê? Ah, achei Não Preciso de uma roupa Meu Deus Eu quero um óculos, gente O que será que a Mila está fazendo? Estou gostando, hein? Estou gostando Meu Deus Eu não sei qual é a roupa que ela usa Ai, é um shorts É um shorts Pera Eu acho que esse aqui vale, né? Ai, gente Ô, Mila, eu vou falar o que eu estou fazendo O que você está fazendo? Eu estou fazendo anarquina Ai, meu Deus Eu estou fazendo um pirata desengonçado Mas é um super herói hoje Sim, por isso mesmo Ah, faz sentido Faz sentido Vamos lá Gente, eu não sei o que eu posso botar mais Se eu boto um óculos, talvez Talvez um óculos Ah, uma asa, uma asa Ah, não, asa não Ai, meu Deus Eu estou amando demais isso daqui, sério Ai E, gente, eu quero que vocês comentem Que look que vocês vão gostar mais doado Se vai ser o meu ou da Mila Na hora que a gente for lá Na passarela É Passarela de clar Eu não sei o que eu boto mais, gente Será que eu boto alguma coisa? Eu não sei Como é que está ficando o teu, Mila? Está ficando o top na balada Já até terminei aqui Eu não sei se eu boto um óculos, gente Não Eu estou pronta Eu acho que eu estou pronta Você está pronta, Mila? Está pronta? Então, gente, bora lá para a votação Vamos Gente, vamos aqui começar o desenho Meus filhos, estamos na Coreia Isso, olha Eu virei uma coreana agora Nossa Vamos lá K-pop Vamos ver agora Quem vai ser o primeiro Acho que vai ser a Thaís Eu quero ver como é que ficou o seu, Mila Estou muito ansiosa Eu também Ai, meu Deus É a Mila Meu Deus Cadê? 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 Cadê eu? O que que é isso? O que que é isso? Meu Deus Está voando Meu Deus Gente, eu sou tão feia que eles me tiraram da passarela Tipo isso Tipo, tira essa coisa para lá Ah, essa menininha é bonitinha Ai, que roupa bonita Ai, está focinha Vai, vou dar quatro estrelas para ela Eu também dei quatro Nossa, essa roupa é tipo É muito super herói, né? Sei lá Estique mesmo Ai, meu Deus Do céu Ai, André Eu acomei agora Ok Olha que asa bonita Azul Eu gostei Porque é azul Sintilante Sintilante, é Quem será o próximo? Tinhaguinhos Tinhaguinhos Oxi Que fato É o Pikachu É, o Pikachu, né gente? Não é um super herói Mas ficou legalzinho É É, ficou legalzinho Sim, sim Tá, vamos lá Ficou fofinho É, vamos ver quem é o próximo Joi Nini Joi Nini Joi Nini Como assim? Vai, o do Joi Nini Eu acho que tá todo mundo Usando os temas aqui, né? Só pode Nossa, gente Parece um idoso Tá, ok, gente Eu não conheço o super herói Mas ok Também Acho que agora Ai, gente Eu vou ficar por último Eu quero ver o da Natasha Ai, que linda Nossa, ela fez um texto Tá, ela é uma Ela é uma super herói do unicórnio Sim, sim Nossa, ela tá muito linda Amei a asa dela E a varinha de unicórnio Principalmente É rica Ô, gente Eu só não dou cinco estrelas Pra ninguém Por quê? Porque, né Eu não sei Bela explicação, não é mesmo? Ué Não dou cinco estrelas Sumiu Brotou? Nossa senhora Brotou Tá Não há uma super herói Mas ficou bonitinha Sim, sim Ah, achei fofinha Nossa, caramba A Natasha não vai nunca assim Tiago Ué Temos uma cópia Eu acho que eles estão imitando Eles estão se copiando, né Eu vou dar dois Porque eles estão se copiando Não vale Vamos ver quem será o próximo Sou eu? Sou eu! Sou eu, sou eu Calma, eu preciso dançar Gente, eu sou a Alerquina De outro mundo Sabe aquele desenho lá Das florzinhas? Eu não sei se você já viu Com flor na cama Ok Super Um dinossauro Pode ser um dinossauro super herói, né Sim Ah, ele vai salvar as pessoas dos dinossauros Esse foi o texto dele Gostei Gostei Ó, palmas Que toque Palmas, palmas, palmas Eu gostei Ai, meu Deus É agora Mila do céu É agora, Natasha Meu Deus do céu E o resultado é Meu Deus do céu Ai, ganhei Ai, Mila Você não ganhou Ai, que pena Mas eu fiquei em primeiro lugar Você me coitou Coitada da Mila do Céu Nossa Nossa Você ficou lá em nono Nossa, mas o povo votou hoje, né Votou, sim, bastante Ninguém ficou assim com nota baixa Mas ok Foi bem disputado Gente, bora lá pra próxima partida Pra ver o que vai ser o tema Sim Gente, começou E o tema é tipo Reunião de família no Natal Tipo isso Eu vou botar uma roupa que eu usaria no Natal, gente Uma roupa que eu usaria no Natal É, eu também Meu Deus Só que eu não vou apenas usar uma roupa de Natal, né Eu vou zoar uma roupa de Natal Vamos aqui, pera isso Isso, isso aí, gente Tem que ser uma roupa bonita pro Natal, né Tipo um vestido Tá muito legal, gostei Eu quero fazer uma coisa bonita Mas depois eu vou fazer uma coisa feia Ai, gente, eu gostei desse azul aqui, né Porque eu gosto de coisas azuis Parece reno, parece reno, né Isso aqui Mas eu queria um chapéu de reno Eu vou deixar um pouco não zoado Depois eu vou zoar, gente Vocês vão ver Eu também, eu também Meu Deus Que cabelo foi esse que eu coloquei Senhor amado Se tu visse Ai, esse aqui é bonitinho Ai, que fofinho É muito kawaii Eu não quero coisa kawaii, não É, eu tô ficando muito kawaii Mas ok Eu já já vou mudar isso Eu quero cabelo, tipo, bem zoado Mas eu não tô encontrando Só tem cabelo fofo Pois é, né Ah, já sei o que eu posso fazer Ai, uma carinha zoada Não tem nenhuma carinha zoada Olha, eu acho que eu vou colocar isso aqui, ó Nossa, tá top Amei, gente Amei, 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 amei Meu Deus Ai, eu sei Eu comecei a zoar, Mila Ai, tá ficando muito bom Meu Deus do céu Ai, deixa eu ver Um chapéu É a outra Gente, eu não sei Que face eu ponho Tem que ser uma face Bem engraçada Sim, eu quero Eu quero uma face Assim, tipo Uou, gente Não tem nenhuma Toca de Natal, né Não, acho que não Ai, gente Eu quero uma face Engraçada Gente, eu vou botar uma saia Ai, calma Vou ter que tirar o meu chapéu Gente, eu tiro o chapéu Ou eu tiro as orelhas Ai, meu Deus Será que tem algum Algum acessório aqui Engraçado Não sei Ai, vai tirar Ai, Mila do céu Isso aqui não tá legal, cara Tá, eu vou ficar assim Eu vou pegar um chapéu Meu Deus do céu Tô super ansiosa Pra ver como a Natal já tá É, esteja Esteja Ai, não cabe mais nenhum acessório Ai, também não Poxa, eu ia Nossa, e agora Como que eu vou me vestir? Poxa, eu ia colocar Um negócio mó da hora Gente, eu não queria Ter que tirar nada Mas eu ganhei Ai, eu tive que tirar Meu acessório de pescoço Gente, tá tendo Uma ventania aqui Não diga se você Ouvir algum barulho, né De alguma coisa quebrando Furacão passou em minha casa Enquanto eu estava gravando Ai, o que eu coloco? Ai, meu Deus Emila, eu tô pronta Então bora lá pra votação Bora Nossa senhora Estamos em Miami Na praia Que show de bola Quero ver quem Que vai ganhar Misericreldo Misericreuzo Jorge Oswaldo Amariudo dos Santos Quem que vai ganhar? Eu não estou muito zoada Mas estou Ao mesmo tempo Não Ok, eu vou dar Três trans Nossa, que que é isso? Essa menina tá muito zoada Socorro Socorro Que que é isso? Gente, cheguei Ai, meu Deus Que que era essa pessoa? Ai, Jesus Ah, o menino Tô muito Tipo, fofa Ao mesmo tempo Não, não sei Esse aqui tá legal Ele não gosta De reunião em família É, realmente Eu acho que é feriado, né É mais feriado Do que Não tem nada a ver com o Natal Mas ok Ai, sou eu Você não foi ainda, né Não Eu sou um coelho Meu Deus do céu, gente Como participar de uma reunião em família Jesus Quem vai ser o próximo? Stickman Stickman Meu Deus Ó Ó Style Tá top, hein Ué Nossa, isso aí Gostei Olha a carinha dele Olha a carinha dele E a gente tá em Miami, né Olha só Meu Deus Eu não te vi ainda Tô com medo Sumiu Sumiu Cadê? Meu Deus O que que é isso? Que cabelo é esse, Mila? É que sabe como é que é, né A reunião tava tão confusa Sim Nossa, essa aí acabou de sair da Disney Acabou de sair da Disney Né, gente? Ai, achei fofinha Ficou bem fofinha Sim, sim Ai, cesurinha Ai, eu queria que tivesse cesurinha no Roblox ainda Eu também, cara Eu ia, tipo, usar Só que o Roblox já tirou, né Sério? Aham Deixou privado Ai, meu Deus Ai, que fofo Gente, acabou de cair o raio Comentem se vocês tem medo de raio barra trovão Eu levo susto Eu não gosto Uma lerquina Oxi Ok, né É uma lerquina? É, ela diz aí É uma lerquina Ok Ok Nada contra É a banana E a banana E o vencedor é? E o vencedor é? Ai, Jesus Ai, ela ganhou Nossa Mila, não ganhou Gente Yet Yet Será que eu fiquei em último também, gente? É minha cara ficar em último Nossa, imagina Sexto e sétimo lugar Para nós, lindas e divas Meu Deus Meu Deus, gente Não conseguimos ganhar essa partida Até porque, né A gente zoou mesmo E os gringos não votam em pessoas voadas Zoadas Mas, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram, deixe muito like Se inscreve no canal da Mila Que vai estar aí na descrição É isso Um beijo a todos E fui Até o próximo vídeo Então, galerinha Se inscreva no canal da Nath Tchau